Música Música Vai devagar na picada os menor Vem devagar na picada os menor Vai devagar, devagar, devagar Vai piranha Vai devagar na picada os menor Vem devagar na picada os menor Vai devagar, devagar, devagar Vai piranha É chão, pique É a nova geração da putaria, tá? É a nova geração da putaria Doce, treinta Morila e cerveja Porra No passinho dos malonga Ela fica maluca Já vem com a txereca Pescar não pro bondê É o que tinha que hoje Que te pega, te fode Uma certa e com a meia de longe Uma piranha aqui das dezessete E na macrona Uma do marcarada Só botadão, socadão e empurradão Colocadão na buceta com raiva Colocadão na buceta com raiva Colocadão na buceta com raiva Um braço avelada Um ritmo de cachorrada Pelo big com a txereca deslizando Pelo que te tapalmeando Tota txereca safada Que ela vai pra dezessete A procuradinha uma cachorrada Então senta lá venta Lá venta Lá venta Lá venta Relaxa como uma bala Então senta lá fora Vai devagar a pinga dos menor Vem devagar a pinga dos menor Vai virar É a nova geração da putaria, tá?